Pessoal, antes de começar o vídeo aqui da Champions League, queria falar pra vocês que meus vídeos vão ficar em alta qualidade Esses vídeos que eu gravo com a tela do meu celular aqui, vão acabar tudo isso Porque eu já baixei o gravador de tela, já comprei o microfone que vai ter alta qualidade O gravador vai ser HD, vai ser de 720p, vai ser muito bom aqui no canal Eu espero que vocês gostem dessa nova mudança aqui no canal O microfone é muito bom, o vendedor disse que vai chegar lá pra quinta ou sábado Mas pode acontecer de não chegar essa semana, tudo vai depender do correio Se chegar essa semana ainda, eu vou gravar cartola com ele, por isso que eu não gravei episódio de cartola ainda Por causa que eu tô esperando o microfone chegar Então os vídeos vão melhorar bastante, com o gravador de tela HD E vai ter a minha foto, o meu vídeo lá em cima Tipo aqueles vídeo gameplay de videogame do David Jones que fica o rosto daí lá Então vai ter isso também, meu rosto vai ficar lá do lado do vídeo E vai ficar... cara, vai ser muito foda Então é... então é isso aí Espero que vocês tenham gostado dessa notícia aqui E bora lá pro vídeo E aí pessoal, aqui quem fala Wesley do canal Reis E bora vocês aqui pra mais um vídeo do canal E nesse vídeo eu quero falar pra vocês As 11 perguntas sobre Juventus e Real Madrid Que é o confronto da final da Champions League Vai ser um jogo só Que vai acontecer lá na cidade de Cardiff Pra um país de galhos, né Então bora responder as 11 perguntas aqui E vamos ver se eu tô craque mesmo É pessoal, o aviso que eu dei no início do vídeo É que os vídeos... é... Deu gravando a tela no computador aqui Vai ser de alta qualidade agora Por causa que eu baixei gravador de tela e tudo mais Tá tudo explicadinho no início do vídeo Então esse aqui vai ser um dos últimos vídeos Deu filmando com o celular, a tela e o computador Porque fica com... tipo a qualidade fica muito ruim Então vai mudar a partir de alguns dias aí Então a primeira pergunta é a seguinte Com 11 títulos o Real Madrid é o maior campeão europeu Já a Juve amargou o maior número de vices Quantos foram? 8, 6, 7 ou 5? É... Vamos lá pessoal Eu não respondi de lei alguma pergunta aqui Eu vou fazer tudo com vocês agora Minha voz vem um pouco diferente Por causa que eu tô com o nariz estupido, velho Já faz tempo que eu tô Então também é difícil de ficar falando Então vou lá é... Eu acho que é 6, velho Vamos riscar aqui Acertei, ó A Juve perdeu as filais de 73, 83, 97, 98, 2003 e 2005 O Bayern e Benfica já amargaram o vice 5 vezes Próxima pergunta Se levou a taça para casa 11 vezes O Real já perdeu 3 filais Qual foi a última delas? Na temporada de 79, 80 contra o Nottingham Flourist 75, 76 contra o Bayern de Malik 80, 81 contra o Liverpool 88, 89 contra o Milan Nossa, velho Contra o Nottingham Flourist Eu acho que não fui Por causa que Nottingham Flourist Eu acho que eles participaram da Champions League Da Champions League muito antes Então é... Tem chance de ser contra o Bayern Vou arriscar contra o Bayern Não, peraí, velho Contra o Liverpool Vamos lá Nossa, velho Eu acertei Na cagada, ó Em 1981, o Liverpool venceu por 1x0 E tirou a taça do Real As outras duras derrotas em finais Foram em 61, 62 para o Benfica Que perdeu de 5x3 E em 63, 64 para o Inter Que perdeu de 3x1 Pessoal, eu acertei duas já E eu não fiz nenhuma questão antes de gravar esse vídeo Eu juro pra vocês Não fiz nenhuma Agora que eu tô fazendo com vocês, né Bora pra terceira aqui, ó O Real Zidane pode ser o primeiro bicampeão da era Champions Lembra-se qual foi o último time que levou Que levantou a taça por dois anos consecutivos? Nottingham Flourist, Liverpool, Barcelona ou Milan? Ah, velho Tudo é antigo Quando eles levantaram a taça Vou riscar o Barcelona, vai Não O Nottingham Flourist também Eu lembro que tem uma vez que eles ganharam a Champions Vou riscar o Nottingham Flourist, vai Nossa, velho Era o Milan O último que conseguiu tal feito foi o Milan De Maldit, Van Basten, Juliette, Ancelotti, Girigard, Gullit E acompanharia no final da década de 80 E lá se vão quase 30 anos Próxima pergunta que é a quarta A Juve pode ser a primeira campeã invicta nesta década Qual foi o último time que ele levantou a orelhuda sem perder nenhum jogo? Barcelona, Manchester United de novo ou Barcelona? Só que em épocas diferentes, né? Não perdeu nenhum jogo Eu vou riscar o Barcelona na época de 2008 e 2009, vamos lá Ai, velho Era o Manchester de 2007 e 2008 Bora pra quinta pergunta aqui, ó Zidane como jogador fez história com a camisa do Real E Juve, quantas champs ele levantou atualmente pelas duas equipes? Duas, três, nenhuma ou uma? Eu vou riscar duas? Não, três, vou riscar três, vamos lá Ah, velho Foi uma só Só venceu 2001 e 2002 contra o Liverpool Que foi aquele golaço que ele marcou de fora da área de primeiro, velho Que mostra muitas vezes o Fred mais 10 lá Então eu acho que foi aquele lance lá que Ele fez o gol Que deu a vitória lá ali que conquistou a Champions Próximo aqui, ó Qual estádio recebeu a outra final da Champions entre Real e Juventus? San Siro Ou T-Trafford Estádio de France Ou Amsterdã Arena Olha, mano Pela foto aqui não dá pra perceber nada Eu vou riscar a San Siro Ah, mano Tô errando quase tudo, velho Deixa eu ver quantos que eu acertei já Só acertei duas e rei quatro, velho Foi muito mal nesse troço Vamos lá pra próxima aqui, ó A única eliminação do Real em quatro anos foi para a Juve Na Champions de 2014 e 2015 Qual desses não marcou aquele confronto? Que não fez gol, né? Tevez, Pogba, Morata ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo provavelmente marcou, né? Tevez, Pogba Eu vou arriscar no Tevez, vai lá Nossa, velho Ah, não Eu errei de novo Vou acertar as próximas Vamos lá Quantos gols Cristiano Ronaldo marcou contra a Juve Com a camisa do Real? Três, cinco, quatro ou dois Vou riscar quatro Vou lá, vou lá Ah, eu errei Foi cinco Em quatro jogos ele nunca passou em branco Contra a velha senhora A penúltima aqui, ó Quantas vezes o Real e o Juve já se enfrentaram na competição? 14, 12, 16 ou 18? Eu vou arriscar no... Na menor aqui, que é 12 Vamos lá Ah, velho Era maior, 18 Foram oito vitórias para cada lado E dois empates A Juve marcou 21 gols no confronto E o Real, 18 A última aqui, ó Tá, a foto do Papai Cris aqui, ó A quantos jogos a Juve não perde para o Real? Uai, velho Não, é a penúltima, pessoal Falei errado É três, cinco Dois ou quatro Ah, mano Eu vou arriscar... Três Isso, sabia Por causa que Naquela foto ali O... A camisa do Kishon Tava com aquele símbolo do Mundial Que eles conquistaram em... 2014, né Então... Ah Não sei se você entendeu o que eu falei Mas isso foi isso, hein O último aqui para finalizar Quais dessas... Quais desses rivais nunca jogaram juntos Em clubes? Benzema e Pijanik Daniel Alves e Sérgio Ramos Já jogaram Mandzo Kitt e Modric Quadrado e James O que eu sei aqui Essa foto aqui é para confundir mesmo A maioria das pessoas deve... Que quando fez teste Marcou esse aqui Mas a resposta é Quadrado e James Os caras nunca jogaram junto Então, é... Finalizou aqui, né Eu fui... Vamos lá Treino mais um pouquinho Fui muito mal, velho Acertei só quatro Mas... As perguntas eram bem difíceis, né, velho Eu não conheci quase nada Do futebol antigo na Europa Então é isso aí, pessoal Deixa o like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo E... Falou!